A gente só ficou por um mês, mas eu tenho tantas lembranças. Sério, você jura? A gente foi no parque de diversões, na Tokyo Sky Tree e no Tokyo Dome. Foi. A gente chegou até mesmo a se beijar, não foi? Os lábios dela eram tão macios. Galerinha, nessa cena, vamos conhecer os planos que Mami e Kazuya tinham quando os dois eram namorados. E a gente fica até com dó da Mami em saber que Kazuya queria ter um time de futebol com Anna. A gente até escolheu um nome pra caso um dia a gente tivesse um bebê. É verdade, era Maya, né? É isso, Maya! E aí, Kazu, quando eu perguntei quantos filhos você queria, você disse que queria um time de futebol. É que eu acho que quanto mais melhor, né? Você não acha? É, mas pra isso meu corpo tem que dar conta, né? Dar conta? Dar conta de quê?